Olá, seja bem-vindo em Duplo Com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota. Sou o Lucas Leite. E hoje vamos dar continuidade à nossa playlist de teorias de relações internacionais. Você pensa que a gente esqueceu, mas não. Voltamos para falar de tradicionalismo e behaviorismo, o segundo debate das relações internacionais. Aproveita que você já está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like nesse vídeo, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas, as da Fê, as minhas do canal que aparecem para vocês lá aí na descrição, aí embaixo e também lá no card final. E se você puder, nos ajude apadrinhando o EDCC, assim a gente continua nessa saga de combate às fake news e, claro, ajudando a promover, divulgar os cientistas brasileiros no campo de relações internacionais. Temos o Catarse, temos o PicPay, está aparecendo para você aí na tela, tem também embaixo no box de informações. Muito bem, meu povo, você que está aqui aprendendo relações internacionais com em dupla com consulta, ou se em outros carnavais já teve contato com a área, sabe que o campo teórico de relações internacionais, ele é marcado por uma série de grandes debates, como a gente costuma dizer. O primeiro grande debate, aliás, já tem vídeo, vai aparecer aqui nos cards para você, é o debate lá no comecinho da área, entre os anos 30 e 40, chamado o debate idealismo-realismo. Esse debate, ele é especificamente a antagonização entre duas diferentes visões de mundo e como essas visões de mundo deram origem a teorias bastante divergentes, no caso, a teoria idealista e a teoria realista, e é, portanto, um debate do que nós chamaríamos de natureza ontológica, sobre a razão do ser da própria teoria em relação ao mundo que ela tenta explicar, decodificar e assim vai. Mas esse não é o único dos debates, ele é apenas o primeiro. A gente costuma dizer que existem, pelo menos, no mínimo, mais alguns aí que vêm pela frente. Hoje vamos falar sobre o segundo debate teórico, ele que cronologicamente aconteceu entre os anos 50 e 60, e que envolveu duas abordagens, ou dois grandes grupos de intelectuais, aqui não duas teorias, mas dois grupos de intelectuais, e a forma como eles pensavam a realidade. Então, nós temos, de um lado, os chamados tradicionalistas, e, de outro lado, os chamados behavioristas. Essa é uma discussão bem diferente da anterior, bem diferente da primeira, porque, se eu disse que o debate idealismo-realismo tinha a ver com ontologia, no caso desse debate, do segundo grande debate, aqui a discussão é de natureza metodológica. Então, nós sabemos que, nesse período histórico, existiu uma chamada guinada behaviorista nas ciências sociais como um todo, e, particularmente, nos Estados Unidos, e que, claro, esse spillover, essa reverberação, acabou chegando também às relações internacionais e demandando uma adequação, do ponto de vista do método científico que nós estamos, ou estávamos, habituados a praticar. Então, nós aqui não temos uma antagonização entre duas escolas teóricas, não é disso que se trata, mas é de como pensar o próprio fazer, as ferramentas que levam à consolidação de uma teoria. Esse não é o único debate de natureza metodológica das RI. Aliás, tem vários outros que, até hoje, vão se desenvolvendo. Mas ele vai agrupar, de certa maneira, um pessoal que vê de forma bem distinta o que serve e qual é o rito que se deve praticar na hora de desenvolver um olhar metodológico para as relações internacionais. Depois de falar sobre o segundo debate, a gente vai, claro, falar sobre outros debates mais contemporâneos. Vamos falar sobre o grande chamado terceiro debate, que é o dito positivismo ou pós-positivismo. Alguns chamam o terceiro debate também de debate interparadigmático, pensando no realismo, liberalismo, marxismo. Tem o chamado debate neo-neo, realismo, neoliberalismo. A gente volta para falar de todos eles, mas hoje o nosso assunto é, então, entender que raios dizem os tradicionalistas versus os behavioristas. O Lucas agora vai compartilhar com vocês alguns autores e um pouco dessa reflexão. Só lembrando, gente, que, como sempre, quando a gente fala de teoria e fala de coisas afins, a gente está dando uma pincelada no assunto, a gente está trazendo o debate para vocês, o que não significa que nós vamos falar de todos os autores, de todos os conceitos. Não é uma apreciação total. Portanto, nunca se esqueçam. Leiam os livros, procurem a bibliografia que os professores vão passar e os vídeos nunca substituem as aulas. Está certo? Isso aí. Inclusive, a gente sabe, toda vez que tem pico de audiência no canal, estão chegando as provas. Inclusive, porque os nossos alunos vêm aqui fazer revisão no canal, além do pessoal todo do resto do Brasil e do mundo, e a gente adora receber as mensagens de vocês. Mas leiam o texto e não esqueça que tudo o que o seu professor te recomenda deve ser feito sem nenhuma ressalva, viu? Então, parem de não ler o texto. Leiam o texto. Bom, a Fê explicou para vocês o contexto no qual aconteceu esse debate entre tradicionalistas e behavioristas, mas a gente pode definir também melhor o que é cada uma dessas escolas, essas escolas de pensamento. Vamos falar, então, primeiro dos tradicionalistas. Essa linha de pensadores, essa abordagem metodológica tradicionalista, ela vai ser encabeçada principalmente pelo Hadley Bull, aquele autor que vocês já conhecem da escola inglesa. Inclusive, o card da escola inglesa vai aparecer aí em cima para vocês assistirem um pouquinho mais sobre essa abordagem teórica. O Hadley Bull, a partir da própria escola inglesa, ele fala muito de uma percepção da realidade a partir de um pensamento mais filosófico, de um pensamento histórico, ligado à questão mais normativa, ou seja, o que a gente pode fazer para transformar mais a realidade do que simplesmente observá-la, pura e simplesmente. Muito ligado, então, à ideia das regras, das normas, do direito internacional, mas, claro, dentro de um método histórico, de um método exploratório, dentro de uma perspectiva, portanto, mais filosófica, ligada a abstrações da própria realidade. Os tradicionalistas também usam muito da diplomacia ou da história da diplomacia, enquanto elementos empíricos, para suas análises. Então, reparem bastante que no próprio livro do Hadley Bull, A Sociedade Anárquica, tem sempre essa colocação em torno de o que foi feito pelos Estados, como eles construíram determinados acordos, como eles construíram, portanto, uma linha de atuação baseada muito fortemente nessa ideia de normas, regras, valores, princípios, tradições. Então, percebam, não é necessariamente uma visão que olha para o mundo como algo fixo, determinado, ou seja, não é necessariamente uma visão que olha para o mundo como se ele pudesse ser percebido e, portanto, analisado a partir dessa experimentação. Os tradicionalistas não se conectam a essa ideia de experimentação, portanto, eles não usam o chamado método científico, que vai se conectar mais diretamente, inclusive, com os próprios behavioristas. Os tradicionalistas, inclusive, vão criticar bastante a ideia de que nós podemos explicar a realidade a partir de modelos. Essa lógica de modelos, muito forte na economia, na econometria, com métodos quantitativos, ela é muito forte entre os behavioristas, ou seja, eles se aproximam mais dessa lógica de uma capacidade, uma tentativa de quantificar a realidade, de tentar transformar em números, em observações empíricas, replicáveis, em experimentos, portanto, o que acontece a partir da percepção. Então, nesse caso, os tradicionalistas ficam muito conectados a uma percepção, interpretação do mundo, eles evitam usar modelos, porque esses modelos, eles não seriam capazes de explicar a realidade na sua totalidade, eles seriam apenas simplificações do que acontece, enquanto os behavioristas vão se pautar bastante justamente nesses grandes modelos, em tentativa de criar modelos que expliquem em certas ações do que acontece no plano internacional. E um dos grandes representantes dessa discussão, dentre os behavioristas, vai ser o Morton Kaplan. O Kaplan, ele vai justamente mostrar como que a adoção de um método científico poderia ajudar com que as relações internacionais e as ciências humanas como um todo se aproximassem de métodos mais verificáveis, apresentassem dados mais concretos, saíssem, portanto, um pouco desse plano interpretativo, mais filosófico, abstrato da realidade e se aproximasse de algo mais concreto, de, portanto, de propostas ou de tentativas de mostrar que a realidade pode ser exprimida em torno de valores comuns, no sentido que, portanto, da ideia de que a gente pode tentar prever como vai ser o comportamento de determinados atores a partir de premissas iniciais. Então, a gente constrói esse arcabouço por meio justamente da matemática, da estatística, dos modelos replicáveis, do método científico, de uma observação supostamente mais apurada, afastada do objeto, não normativa, portanto, não é como eu gostaria que o mundo fosse, não é como eu gostaria que as coisas acontecessem, mas como é essa realidade? Ela está dada. Então, eu preciso só apontar o que eu vejo e tentar entender o que pode vir, portanto, a acontecer, dadas essas premissas iniciais estabelecidas pela observação. Então, de forma resumida, ligando ao contexto apresentado pela Fê, o que nós temos aqui também é um embate muito forte entre a ciência política americana, muito influenciada por essa lógica behaviorista, e a ciência política mais próxima da europeia, conectada mais à França, ao Reino Unido, que tem essa lógica mais próxima do direito internacional, ou da historiografia crítica, como o caso dos franceses, percebam, na disputa justamente pela hegemonia do poder, no contexto ali da Guerra Fria, em que o Reino Unido deixa de ser a maior potência, no sentido também da construção do conhecimento, e os Estados Unidos ganham destaque, justamente porque os seus pesquisadores, a sua capacidade de expressão, seus investimentos na área, passam, inclusive, a superar os demais países, enquanto o grande polo de poder. Então, percebam como que até a construção do conhecimento está ligada à questão do poder. Exatamente. Então, quando você se deparar com o texto e perceber que as referências para embasar as premissas têm a ver ou com história, ou com filosofia política, é muito provável que você esteja adotando aí uma literatura de base tradicionalista. Se, no lugar disso, você perceber um apego grande, sobretudo, ao uso de métodos estatísticos, perceber um monte de fórmula ao longo do texto, não se engane, é possível que você esteja diante de um behaviorista. Não é a única regra, mas é, em geral, uma boa forma de saber com quem você está lidando. O Lucas também já falou um pouco sobre as origens dessas escolas, o que também ajuda bastante a perceber a dispersão de como esses intelectuais estão distribuídos, né, entre os continentes, que faz bastante diferença. No Brasil, nós temos poucos, eu diria, representantes behavioristas, mas dá para dizer que mesmo os programas, né, de pós-graduação, eles pendem mais para uma tradição ou para outra, né. Então, se você pretende estudar relações internacionais, está se dedicando a conhecer as linhas de pesquisa das instituições mais renomadas aqui, não deixe de pesquisar também aqui, dessas tradições, eles são mais afeitos, porque aí a sua pesquisa não só tende a ser mais competitiva, se for alinhada, adequada, como você vai se beneficiar de conviver com pais que compartilham dessa visão metodológica também. Eu e o Lucas, que viemos do Santiago Dantas, sabemos que por lá prevalece uma linha, que é, talvez aqui prevaleça também no Brasil, que é a linha mais tradicionalista, né, Lu? É isso aí, né, especialmente no nosso caso, que trabalhamos com ideias, com valores, com a questão cultural, essa necessidade de observar a partir não de modelos, de números, mas a partir de uma interpretação filosófica, antropológica, sociológica, é muito mais válida, é muito mais cara para as nossas pesquisas. Inclusive, então, né, já adiantando que os próximos vídeos teóricos vão ser sobre o debate neo-neo, ou seja, esse era o pontapé necessário para a gente ir para as teorias mais positivistas, aquelas teorias que usam do racionalismo, da ideia de racionalidade enquanto base ontológica e também para uma perspectiva epistemológica distinta. Fiquem atentos, o próximo vídeo, portanto, será sobre neorrealismo estrutural, e a gente ainda vai falar de neorrealismo ofensivo, de um realismo brasileiro por aí, tem um colega nosso que gosta e que apresentou uma perspectiva nesse sentido, fiquem atentos, e depois neoliberalismo e a interdependência complexa. Isso aí, galera. Então, continuem acompanhando o EDCC, ative o sino para receber as notificações, inscreva-se se não está inscrito, a gente sabe, tem um monte de gente que vem aqui fazer revisão para a prova e não se inscreveu. Inscreva-se, isso ajuda, estimula o EDCC a seguir adiante, se puder, apadrime o nosso canal por meio do PicPay ou do Catarse. Muito obrigada pela sua audiência, manda lá no grupo do Zap da faculdade, ajuda o pessoal aí bem nas próximas provas, continue lendo o texto, que use a hashtag EDCC Responde para tirar suas dúvidas e compartilhar suas opiniões. Muito obrigada e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho